Pessoal, olha como ficou essa caixinha. O próprio fundo da caixinha já é o próprio cano de senha. A gente cortou ele no meio e aí concretou embaixo, a base dele embaixo. E aí já fica o próprio cano servindo aí de fundo para a caixinha. Olha essa outra aí também, é da mesma forma. Então o cano de senha vem lá do início da encanação lá do esgoto. Quando passa aí a gente não corta ele para fazer o fundo de concreto. A gente já deixa o próprio fundo do cano já servindo de base aí para a caixa. Então aí já não tem aquele perigo de ficar aí algum resíduo, né? Já cai diretamente no cano de senha e já desce direto lá para a fossa. Então aí agora pessoal é rebocar essa caixinha por fora. Essa daí já está no começo aí de acabamento, já passamos uma massa aí por dentro dela. Aí agora a gente vai fazer o reboco, rebocar ela, deixar ela toda rebocada e pôr uma tampa, né? E aí vai uma calçada aí. A gente vai calçar isso aí, esse cano que está vindo aí mais em cima, esse cano aí, ó, está vindo lá do banheiro. Então a encanação de banheiro cai já direto nessa caixinha aí. Essa curva que está vindo, está vindo lá do início do esgoto, né? Lá da pia, da lavanderia. Aí é outro banheiro, né? Que já vai cair também direto nessa caixinha. A gente vai rebocar ela, fazer o acabamento nela. Fazer uma tampa, né? Para passar a calçada. Então é isso aí pessoal, esse sistema aí não é um sistema novo, né? É um sistema que já várias pessoas usam. Creio que às vezes você já conhece aí esse sistema de fundo de caixinha. E é um sistema muito bom porque já não acumula resíduo, né? Aí o resíduo já cai diretamente dentro do cano. Já facilitando aí a descida para a fossa. Olha pessoal, a gente tem mais vídeo aqui no canal. Tem mais dicas, né? Sobre a construção civil. E você pode estar acompanhando aí o nosso trabalho. Se inscreve no canal, deixa o seu like. E até o próximo vídeo.